E fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Felipe Sauro E hoje irei falar sobre o Altspinux, então sem mais delongas, bora começar Lembrando que esse nome é um pouco difícil de ser falado e também eu vou ter que usar infelizmente termos técnicos Para você entender melhor que tipo de dinossauro era, então preste muita atenção no decorrer do vídeo Existe um dinossauro chamado de Altspinux, sendo que seu nome completo é Altspinux dunkeri E no caso foi uma espécie de terópode que viveu durante o início do período Cretáceo Entre 140 a 133 milhões de anos atrás, onde é hoje a Inglaterra Seus fósseis já são velhos conhecidos da paleontologia Sendo que ele foi descoberto pela primeira vez entre 1923 Inicialmente era para ele ser chamado de Megalossauro Daí o nome ficaria Megalossauros dunkeri Só que depois foi passado para Acrocanthosaurus altispinax Aí só depois, entre 1995, ele recebeu seu nome de Altispinax como primeiro epíteto Ele tem esse nome que quer dizer com espinhas altas Porque era bem possível que ele tinha umas protuberâncias bem esquisitas nas costas Sendo que a mais estranha era perto das coxas Onde formava uma espécie de corcova no corpo do animal E isso é muito parecido com um outro dinossauro conhecido como Concavenator da Espanha O que talvez mostra que esses dois dinossauros, o Concavenator e o Altispinax Possivelmente eram intimamente relacionados Poderia chegar até no máximo 8 metros de comprimento E é bem possível que pesava até 1 tonelada Então o bicho era muito grande Aliás, para que servia essas corcundas que ele tinha nas costas? Não sabemos atualmente, porém tem teorias que mostram que ele usava isso para exibição sexual Como as pernas de um pavão Inicialmente ele foi classificado como um Estreptospondilidio Até que ele entrou dentro da família Estreptospondilidai Só que depois foi classificado como um Alossauroida em 2003 E até hoje ele é classificado como um Tetanurai não identificado Na verdade esse nome, Altispinax, como um nome Incertai Ou seja, é incerto saber se esse dinossauro existiu E infelizmente dependemos de mais estudos e mais informações a respeito desse dinossauro Então é isso galera, se gostaram deixe seu like Se não gostaram deixe seu dislike, tanto faz E fale o que achou do vídeo aqui embaixo nos comentários Se não gostou, deixe o seu comentário explicando o que eu posso melhorar, beleza? Aproveita também e se inscreva no canal E também se inscreva galera No meu outro canal, Felipe Sauroturbo Já tem vídeos lá, upados Que eu já fiz muito assunto legal Então se você tiver interesse O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, um grande abraço E até a próxima Tchau gente Tchau